Que tal um chantilly em spray? Parece uma delícia, né? Pode até ser, mas não é um produto à base de creme de leite. Este aí tem como principais ingredientes o óleo de palmiste hidrogenado, de miono de palmeira e açúcar. Já que estamos falando de produtos mais caros, já pensou num petisco de carne de caranguejo? Este canicama é feito de surimi, base de carne ou pasta de peixes brancos, só com o sabor do caranguejo. Fomos com uma nutricionista ao supermercado e a gente vai ver que coisas do dia a dia nos confundem e muito nas prateleiras. O azeite, por exemplo. O que vai diferenciar é porque já vem escrito óleo saborizado e a outra vem azeite de oliva. Ou seja, tem que prestar bastante atenção porque se eu for pela aparência, eu vou acabar levando mais em conta achando que eu estou pagando azeite extra virgem. Agora, um produto que praticamente todo mundo levou para casa enganado. A bebida láctea, achando que era iogurte. Também a embalagem é idêntica. Essa aqui é uma bebida láctea fermentada com um aroma, um sabor idêntico ao de morango. Então não tem a fruta, ela tem o sabor e o aroma do morango. E é feito com o soro do leite, não é com todos os componentes do leite ali. E o cheddar? Provavelmente você nunca comprou o original. A maioria é requeijão com amido sabor cheddar. Aliás, tudo que tem a frase sabor tal, dificilmente é o produto puro. Aqui você pode ver que é o sabor cheddar. Ele não é o queijo cheddar em massa, em maior quantidade de ingrediente. Então ele é uma mistura de requeijão com o amido, que é em maior proporção para poder fazer aquela massa e adicionar o sabor ali. Outro grande erro é comprar coisas só porque tem a palavra fit na embalagem, achando que tem menos calorias. Esse cereal com flocos integrais de milho, aveia, frutas, em 30 gramas, tem 102 calorias e 7,4 gramas de açúcar. E os pães, hein? Todo mundo quer o integral. Mas se você olhar no rótulo, vai ver que a maioria tem farinha branca primeiro. Ou seja, vai sair quase a mesma coisa de um pão francês. Infelizmente, o consumidor não tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos. Compra geralmente pelo preço. É o famoso barato que sai caro, porque quase sempre está levando para casa algo muito diferente do que imagina. Já comprou alguma coisa, tipo uma bebida láctea achando que era iogurte? Já, já aconteceu. O primeiro ingrediente que vem, se tiver lá açúcar, é porque o seu produto tem maior quantidade de açúcar. Se ele vir lá leite, é porque ele vai vir mais quantidade de leite. Então você precisa ficar atento à quantidade no rótulo. Isso vale muito também na hora de comprar os sucos de caixinha, aqueles que as mães amam dar para os filhos pela praticidade. E chegamos literalmente à cereja do bolo dos alimentos fake. Aqui a gente tem um bolo de frutas vermelhas, mas a cereja é original. A Carol já colocou duas aqui na vasilhinha para a gente mostrar isso, tá vendo? Ela tem o cabinho. Carol, é nisso aí que o consumidor tem que prestar atenção. Isso mesmo, Evana. As outras cerejas, ela não tem o cabinho. E ela é feita da massa do chuchu cozido com os aromas idênticos ao natural da cereja, né? Então, para você saber se a cereja realmente é a fruta enlatada, né? Ela precisa estar fixa no cabinho. A dona Gilda hoje leu os rótulos, mas aprendeu a duras penas por causa de problemas de saúde. Estou com intolerância à lactose, frutose, gordura no fígado. Então, agora a gente tem que estar lendo para levar a coisa certa, né?